Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer um vlog sobre os animes que eu pretendo acompanhar durante essa temporada de outono. E assim, eu venho fazendo esse tipo de vídeo desde a temporada de primavera e se você não viu e quiser ver, vai estar linkado ou nos cards ou na descrição, beleza? E eu sempre pego os animes que eu pretendo ver durante a temporada nos guias de animes do Marcos do Intoxanime e eu vou deixar linkado os vídeos dele aqui na descrição pra que se você não viu, poder ver porque lá ele fala sobre todos os animes que vão estrear nessa temporada correspondente. Mas assim, eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco decepcionada quando eu fui ver os animes que iam estrear nessa temporada porque a grande maioria são continuações de animes que eu não acompanho. Então, de anime novo, assim, com premissas, né, interessantes, tiveram pouquíssimos. Pra vocês terem uma noção, quando eu fui ver os vídeos do Marcos, só teve dois que me chamou a atenção, assim, logo de primeira. E eu falei, tipo, nossa, essa temporada, né, não tá muito interessante não. Porém, eu acabei escolhendo mais dois, assim, de última hora que eu falei, tá, vou dar uma chance pra isso daqui. Vamos ver se eu vou gostar e tals. Mas assim, a princípio, eu só tava muito animada mesmo com dois. Mas enfim, depois das minhas gatas tentarem destruir a cozinha, vamos ver se esse vídeo sai, porque tá difícil. Dos quatro animes que eu pretendo acompanhar nessa temporada de outono, três deles tava previsto pra sair hoje, no dia 2 do 10. Porém, um deles ainda não saiu um novo episódio, então, depois que eu assistir, eu venho aqui e atualizo o vídeo. Beleza? Mas enfim, vou falar sobre os dois que já saiu. E o primeiro deles é o Pois é, esse é o nome do anime. Toda temporada tem um anime com um nome gigantesco. Eu não sei o que acontece. Eu vejo a premissa e falo, nossa, parece muito legal quando eu vejo nome gigantesco. Toda vez tem. Mas enfim, obviamente que eu não vou chamar esse nome todo, até porque eu nunca vou gravar, que nem o anime da temporada passada. Eu vou chamar ele só de Honzuki no Gekokujo. Que aí é mais fácil de gravar. E também porque, pelo que eu entendi, é o nome mais conhecido dele. Pelo que eu entendi, ele é baseado numa série de livros de fantasia lá do Japão. Então, enfim. E eu achei o primeiro episódio dele super legal. E também achei ele muito parecido com o anime do nome gigantesco da temporada passada. Que eu acabei, né, arrumando o apelido pra ele de usar de drop da fantasia. Porque, né, não tinha nem o nome mais culto que ele era mais conhecido. Então, eu acabei dando um apelido pra poder conseguir falar dele. Sender que fala o nome gigantesco toda vez. Mas enfim, ele me lembrou bastante o outro. Aí você me pergunta, mas por que a Amanda ele te lembrou? Eu te respondo. Primeiramente, os dois são animes de fantasia. Os dois tem como protagonista uma menininha. Os dois tem um nome gigantesco. E os dois tem um traço simples, mas fofinho. E eu achei a premissa dele muito promissora. Desde que eu vi do que se tratava o anime. E nele a gente vai acompanhar essa menininha. Que ela acorda tendo certeza que ela reencarnou nesse corpo de menininha. Mas que na outra vida ela era uma mulher que trabalhava numa biblioteca. Ela amava livros. Mas acabou morrendo de forma trágica no meio daqueles montes de livros. E ela pede a Deus que se ela reencarnar em outra vida. Onde ela tenha um monte de livros pra ler. Porém, ela acabou reencarnando no corpo dessa menininha. Que mora numa época meio medieval, vamos dizer assim. E ela é muito pobre. Toda a família dela é muito pobre. E os livros naquela época eram vistos como coisa de nobre e tudo mais. Então, adivinha quem não tem livro pra poder ler? Então, eu achei muito legal. Porque existem sim livros naquela época. Mas são só coisas de gente muito rica. E a menina não é rica. Então, assim. Ela reencarnou sim. Mas numa época onde nem tinha livro ali disponível pra ela. Então, ela fala. Tá. Já que eu não vou ter um livro pra mim. Porque não tem a opção de ir na livraria e comprar. Então, eu acho que eu vou ter que fazer meus próprios livros. E é basicamente isso que acontece no primeiro episódio. É muito fofinho. Sério. Eu falei. Nossa, cara. É muito parecido com o anime da temporada passada. Porque tem uma protagonista muito fofa. É meio de fantasia. Ai, cara. Eu achei muito legal. Me surpreendi. E já tô animada pra poder ver o próximo episódio. O segundo anime que eu vi no primeiro episódio é o Oreosuki Nanua Omaidaki Kaiô. Ou Orezuki. Que vai ser o nome que eu vou ficar chamando. Porque é mais curto. E assim, gente. Me surpreendeu demais esse anime. Porque ele é um dos dois que eu não tinha ficado muito interessada a ver a princípio. Mas que eu falei. Tá. Vou dar uma chance. Ele foi o único anime que eu tinha visto que ia ter mais romance. Porque a maioria dos outros não tinha romance. Todos são fantasia 8. Basicamente. Mas enfim. Esse eu falei. Tá. Talvez. Pode até ser legal. Então eu resolvi dar uma chance. E foi o mesmo caso do Araburu. Da temporada passada. Que era o anime do Clube de Literatura. Eu falei. Não sei. Não me chamou a atenção. Mas de última hora eu falei. Tá. Vou dar uma olhada no primeiro episódio. Se eu não gostar, eu não acompanho. E ainda bem que eu dei uma chance, gente. Porque eu adorei esse primeiro episódio desse anime. E assim. Eu gostei do traço. O protagonista me surpreendeu. Porque ele é muito hilário. E ele me lembrou muito o Saiki Kuzou. Do Saiki Kuzou e do Saiki Man. Então eu fiquei muito animada pelo próximo episódio. Só que assim. Eu decidi que eu vou ter que falar basicamente o primeiro episódio inteiro. Porque só o comecinho dele não vai chamar atenção de ninguém. Ninguém vai querer assistir. Porque se fosse pra falar dele sem dar spoiler. Eu só ia poder dizer que é sobre esse garoto. Que ele é muito fofo. Que ele tem uma amiga de infância. Que eles são muito amigos e fofos. E ele também tem um amigo muito legal na escola. Super popular. Essa amiga dele de fazer super animada. E também tem essa outra colega dele. Que é uma veterana. Que é muito maravilhosa também. E todas são legais. E ela se resolve que tem que falar alguma coisa pra ele. E basicamente é um clichê de triângulo amoroso. Das meninas com ele. Porque é isso que fica parecendo, né? A princípio. Porém não é isso. Entendeu? Essa é a graça desse anime. E assim. Ele parece um garoto fofo e maravilhoso. Não é mesmo? E aí ele vai nesse encontro com a veterana. Que tá muito assim na cara. Que deve tá afim dele. E aí ela começa a se confessar ali. Se você já sabe por que eu tô fazendo isso. E aí ele fica. Mano. Acho que ela me quer. Acho que ela me quer. E aí ela fala pra ele. Então. Eu tô gostando muito de alguém. Não sei o que. Não sei o que. E é o seu menor amigo. E ele fica tipo. What? É muito bom assim. Ele fica. What? Literalmente. E aí. Ela faz ele prometer. Que ele vai ajudar ela a ficar com o amigo dele. Beleza. No outro dia. Quando ele vai sair com a amiga dele. Acontece exatamente a mesma coisa. E ela vai lá. Falar. Que tá super apaixonada. Pelo amigo dele também. E ela também faz ele prometer. Que vai ajudar ela a ficar com o amigo dele. E ele fica tipo. Oh my god. E aí. Que a gente vê que ele fica super estressado. Porque na verdade. Ele não é aquele garoto fofinho. Que ele parece. Perfeito. De shoujo. Não, 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 não. Não, criança. Ele não é fofinho assim. Ele tá se fazendo de garoto fofinho. Porque ele quer arrumar uma namorada. Estilo anime de romance. Entendeu? Por isso. Ele tá tipo. Incorporando o garoto fofinho. Pensando que ia dar certo. E que ia arrumar uma namoradinha. Mas não arrumou. Porque as duas meninas lá. Que estão na vida dele. Lindas e maravilhosas. Querem o que? O amigo dele. E engraçado demais, gente. As cenas são muito hilárias. Tudo acontece muito engraçado. A cena delas se confessando. A cena delas falando porque elas gostaram do amigo dele, né? Nossa. É muito hilário. Meu Deus. E a personalidade dele é muito legal. Porque quem ia ficar animado com isso? Ninguém ia ficar animado. Ele fica tipo. Sério? Eu me ensinei tanto pra ninguém me querer. Querer o meu amigo. Basicamente. Pois é. Eu achei legal porque ele fala pras duas. Olha. O fulano me falou que também quer ficar com ela. Então. Eu vou ajudar as duas. Eu não vou, né? Tomar partido. Porém, obviamente. Que ele não tá fazendo isso pelo bom coração dele. Ele já tá pensando. Ó. Eu vou ajudar as duas. E aí o meu amigo vai escolher. Uma delas. E a outra vai ficar de escanteio. E aí vai ser a minha chance de conquistar ela. E finalmente. Ter o meu namoro. Estilo anime de romance. Basicamente. Porém. As duas são meio tapadas. Então. Ele vai tentar ajudar elas. Mas elas não se ajudam. Então. Ele tem que ficar ajudando ainda mais. Sendo que ele nem queria ajudar. Ele só tá ajudando só pra. Né? Dar uma de bom samaritano. Como sempre. Vestir aquela máscara dele. E aí. Ele tá meio de saco cheio. Então. Ele vai pra biblioteca lá. Porque é o único lugar onde elas não tão correndo atrás dele. Pra poder falar sobre isso. E aí. Tem essa menina na biblioteca. Que ele acha muito esquisita. Obviamente. Só que ela é muito cínica com ele. É a única pessoa que trata ele assim. E aí. Ele fica tipo. Mas aí. Ela faz a mesma. Mano. É muito larga essa cena. É muito larga. Porque ela arruma até um banco. Enfim. Só assina pra poder entender. É muito. Muito bom. E ela faz a mesma coisa. Ele se declara. E ele fica. Não. 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 Tá bom. Ela tá. Ela tá se declarando. Porque ela vai dizer que gosta do meu amigo. E ele fica. Vai gostar do meu amigo. Vai gostar do meu amigo. Mas dessa vez. Não. Ela vai se declarar pra ele. Só porque ele não quer. Que ela se declare pra ele. Porém. Só na cara que vai rolar romance aí. Porque. Ela não é feia. Ela só usa um óculos assim. Meio estranho. Mas é menina bonita. Porém. A questão é que ela gosta dele. Mas ela gosta dele de verdade. Ela não gosta dele. Ai. O fofinho. Ela sabe que ele não é assim. Ela gosta dele. A parte babaca. E cínica. Entendeu? Por isso que eu achei legal. Porque ela gosta dele de verdade. Ela gosta da parte. Não tão legal dele. Entendeu? Que é basicamente o que ele é. Então ele fica tipo. Sério? Você gosta de mim? Do jeito que eu sou? Parabéns pra você. E ela é stalker. Então ela não é normal também. Então eu achei legal. É um casal assim. Que eu já estou shippando. Mal comecei meu anime. Já estou shippando. Porque os dois são meio babaca. Mas eu gostei. Porque ele não é trouxa. Ele percebe. Que tanto a amiga dele de infância. Como a veterana. Fica usando o charme delas. Pra fazer ele fazer o que elas querem. Sabe? Então eu achei muito legal. Porque a veterana e a amiga dele não são idiotas. Elas percebem as coisas também. E ele também percebe as coisas também. E então é muito legal. Sabe? Ele fica tipo. Ah, eu não estou ligada que você está fazendo isso. Ou senão fica tipo. Por que você está fazendo isso? Você nem gosta de mim. Qual é o seu problema? Então elas são meio cínicas. Sabe? Essas meninas aí. Que ele queria namorar. Mas que não queria nada com ele. Porque queria um amigo dele. Enfim. Então assim. Eu gostei. Eu gostei muito. O anime é divertido. Muito promissor. E eu não estava esperando não. Então foi muito surpreendente. Enfim. É isso aí. Já falei demais. Mas foi porque eu fiquei bastante surpresa. E achei muito legal. Esse meu episódio. E já quero ver os próximos. E eu não acho que é um grande spoiler não. Porque quando você assistir. Você vai dar riso do mesmo jeito. Porque é muito legal. Como as coisas aconteceram. Sabe? Não esperava que o anime ia ser tão divertido. Então é isso aí. Oi gente. Vim finalizar esse vlog dos animes. E hoje é dia 13 do 10. Domingo. Gente. Eu não tenho muita sorte. Porque eu já tinha feito o roteiro. Quase todo. Porque eu fui atualizando de acordo com quando eu ia vendo os animes. E aí faltava ver só o último anime. E quando eu abri o roteiro para poder finalizar. Estava como se fosse um documento em branco. Aí você fala. Você deixa de salvar né Amanda? Não. Porque eu sou a pessoa mais preferida com a vida do mundo. Eu vou escrevendo. Já vou salvando. Para não dar nenhum bug. E aí deu. E estava como se fosse um documento em branco. Mesmo eu tendo certeza que eu tinha salvado. Não sei o que aconteceu. Ah. E dava para poder saber. Que eu tinha salvado. Porque o tamanho do roteiro. Não estava zerado. Estava. Sabe? Como se tivesse coisas escritas. Eu não sei o que aconteceu. Porém. Tive que fazer tudo de novo o roteiro. Pelo menos o roteiro desses vídeos de anime é mais rápido. É só tipo o nome do anime. Quando estreou. E o que eu achei sobre ele. Porque se eu não escrever. Gente. Eu não me lembro. Então. Enfim né. O primeiro anime que eu vou comentar. É o Hokago Saikoro Club. Primeiramente. Esse era um dos animes. Que eu não estava dando muita coisa por ele. Confesso. E ele estava previsto para estrear. No dia 2 do 10. Junto com os outros. Lembra? Porém. Eu só vim conseguir achar o primeiro episódio dele. No dia 4 do 10. E depois eu descobri o porquê. Quem está legendando esse anime. É o Punch Fan Sub. Que é o mesmo Fan Sub. Que legendou. O Fruit Sbasket. O Ara Buru. E entre outros animes. Que eu acompanhei nas últimas temporadas. E esse Fan Sub. Costuma atrasar os episódios. Às vezes. Eu acho que por falta de colaboradores. Mas enfim. E eu achei esse anime o mais fraquinho de todos. Que eu vi até agora. O que não significa que ele é ruim. Pois. Ele me lembrou bastante. Dois animes da temporada de primavera. O Ritori Boti. Porque a protagonista é toda tímida. E tem dificuldade de arrumar amigos. E o Seiryu Shoujo. Por ser um anime bem calminho. Que você vê para relaxar. Sabe? E também. Por ele ter uma premissa diferenciada. Pois ele fala sobre jogos. Ah. E o traço dele é simples. Mas fofinho também. E nesse anime. A gente vai acompanhar essa protagonista. Que é uma menina extremamente tímida. Que ela não tem amigos. E ela é meio apática. Ela não vê graça em nada. E aí. Que ela está de boas lá na sala dela. Sempre muito fechada. E chega uma menina nova lá. E aí. Que essa menina é o oposto dela. Ela é extremamente divertida. E animada. E empolgada. E aí. Quando elas estão voltando para casa. A outra vai lá. E quase atropela ela de bicicleta. Depois desculpa. E se molha toda lá. Porque ela cai na água. E aí. Que essa menina tímida. Fica lá. Vigiena para ver se ninguém vai ver. Enquanto outro se troca. Sabe? E aí. A outra que. Né? É toda espiritada. Leva ela para poder sair. E falar. Vamos comigo. Eu quero conhecer. Porque ela é nova naquela cidade. Né? Porque essa menina. Ela é muito certinha. Sabe? Então a outra vai falar para ela. Ah. Você tem que curtir um pouco. Sabe? As coisas. E já que a gente está saindo sem rumo. A gente não tem como se perder. Nem nada. A gente só está. Né? Conhecendo lugares novos. E mostra para essa menina. Que é muito tímida. Que tipo. Ela vai num lugar lá maior bonito na cidade dela. Que ela nunca tinha ido. Porque ela é muito certinha. Então ela só sai da escola. E vai para casa. Sabe? Então ela acaba vendo que é legal ter amigos e tudo mais. E aí elas acabam seguindo a representante de turma delas. Porque elas veem que essa representante é muito certinha. E ela fala para todo mundo que depois de 6 horas da tarde. Todo mundo tem que estar em casa. Onde é que está aí? Patiando perna no meio da rua. Só que ela. Está fazendo isso. Está andando pela rua. E já é mais de 6 horas. E aí ela fala. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai fazer. E ela descobre que essa representante. Trabalha numa loja. Onde vende jogos. A maioria de tabuleiro. E aí as meninas entram lá. Para poder curiar. E aí o gerente da loja. Chama as meninas para poder jogar com ele. É um jogo de tabuleiro lá. Que eu nunca tinha ouvido falar. Marrakech. Não sei das quantos. Enfim. E eles vendem vários jogos alemães. Pelo que eu entendi. Então a gente vai acompanhar isso. A menina. Que era muito tímida. Fazendo amizade com essa garota. Que é extremamente o oposto dela. E a representante de turma. Que é toda certinha. Mas que também. Acaba fazendo amizade com ela. E tal. E eu achei que. Vai ser um anime fofinho. Sabe. Um anime que eu vou ver. Meio descompromissada. Só para relaxar mesmo. Porque a história. Não é. Oh meu Deus. Não é a história do mundo. Mas é gostosinho de acompanhar. Sabe. E por último. Mais ou menos importante. Beastars. Esse é o anime que eu mais estava curiosa. De todos. De todos dessa temporada. Porque o manga dele. Está saindo aqui no Brasil. E eu vejo as pessoas falando super bem. E aí. Quando eu vi que ia sair o anime. Eu falei. Gente. Preciso dar uma conferida. Para ver se é tão legal assim. Como o pessoal está comentando. E ele estava previsto. Para estrear. No dia 9 do 10. Mas eu só consegui. Achar o primeiro episódio dele. No dia 11 do 10. E adivinha. Ele também. Está sendo legendado. Pelo Punt. De fã sub. Mas parece que ele também. Vai sair pelo Netflix depois. Igual o Carole Tuesday. Porque ele tinha a mesma mensagem. Que o Carole Tuesday. No começo do episódio. Lá. Associado com a Netflix. Alguma coisa assim. Daí eu. Hum. Vai sair pelo Netflix também. Ora. Veja só. E esse primeiro episódio. Foi muito bom. Porque se nem me lembrou um pouco. O The Prompt. Não é revelante. Por ter uma pegada mais séria. Com drama. E suspense. Achei o traço bonito. Mas confesso que no começo. Eu estranhei. Os personagens serem. Antropomórficos. Mas depois. Eu me acostumei. E achei muito interessante. E eu super concordo. Com o pessoal. Que falou que ele era um Zootopia. Versão Dark. Enfim. Já estou animada. Para continuar vendo. E com certeza. Ele superou. As minhas expectativas. E do que se trata esse anime? A gente vai acompanhar. Essa sociedade. De animais antropomórficos. Que seriam. Animais humanizados. E lá. A gente vai acompanhar. Essa escola. Onde houve. Um assassinato. Onde aparentemente. Um carnívoro. Matou. Um herbívoro. Então. As pessoas estão imaginando. Meu Deus. Quem será que matou? Será que ele está entre nós? Será que não sei o que? Não sei o que? Então. Está toda aquela. Richa. Entre os herbívoros. E os carnívoros. E existe toda aquela coisa. Tá gente? Os coelhinhos. Vão ser muito menores. Do que um lobo. Por exemplo. Então. Assim. É igual. Realmente. Nos animais normais. A gente vê que tem a diferenciação. Entre o cachorro. E o bode. E tem o tamanho de cada um. Sabe? É aí que a gente vai acompanhar o Legose. Que é o nosso protagonista. Que é um lobo. Logo. Ele é um carnívoro. Porém. Diferente do que as pessoas imaginam. Ele não é. Tipo. Super malvado. Ou. Super agressivo. Não é nada assim. Muito pelo contrário. Ele faz parte. Do clube de teatro. E ele é um cara bem sensível. E na dele. Bem good vibes. Mas obviamente. Que todo mundo tem medo dele. Ainda mais depois do assassinato. Né? Então ele. Ele. Meio que já está acostumado com isso. E também. A gente vai acompanhar essa coelhinha. Que ela. Está sofrendo preconceito na escola. Porque. Né? Espararam um rumor. Sobre ela. Ter ficado com o namorado da outra. E tal. E aí. Que. Ninguém quer falar com ela. Ninguém quer ser amigo dela. E ela fica meio que solitária lá. Porque ninguém quer ficar perto dela. Mas. Ela meio que se impõe. Sabe? Ela não fica só recebendo o bunhe. E tudo mais. Mesmo assim. Ninguém quer ficar perto dela. Por causa desse rumor. Até que o caminho desses dois. Não se encontrar. E é basicamente isso que eu vou dizer. Porque. É basicamente isso que a gente vê no primeiro episódio. Sabe? Um pouco da sociedade. Sobre o assassinato. E sobre como está essa tensão. Entre os herbívoros e os carnívoros. E é muito legal. Porque realmente parece esutopia. Gente. É a mesma premissa. Animais herbívoros e animais carnívoros. Ficando. Né? Meio que um contra o outro. Porque no esutopia. A gente vê. Que é porque os animais estão regredindo. Né? Os carnívoros estão regredindo. Porque está dentro deles. E eles serem assim. Nesse a gente está vendo a mesma coisa. As pessoas pensando que. Ah. Tem um carnívoro solto. Maluco. Então todos eles podem ficar malucos. Todos eles são perigosos. Sabe? É a mesma premissa. Como eu não percebi. Só que realmente. Esse anime vai mais para uma coisa mais dark. Mais pesada. Os utopias ficavam mais. Né? No meio termo. Esse não. Você sente que. A vibe dele é mais um anime sério. Sabe? Mano. Nossa. Muito bom. Já fiquei super animada com esse primeiro episódio. E é isso aí. E por último. Mais ou menos importante. Eu tenho que dizer que. Finalmente. Eu finalizei. O Karoli Tuesday. No dia 3 do 10. E. Foram 24 episódios. E eu dei 5 estrelas. E favoritei. E como eu já falei demais dele por aqui. Eu só vou dizer que esse anime. Com certeza. É um dos melhores do ano para mim. Porque ele trouxe muitas críticas condizentes. Com a nossa realidade. Infelizmente. Pois vemos nesse anime. Que o governo de Marte. Quer impedir. Que o povo da terra. Possa migrar para lá. E por isso me lembrou. Todo o lance do Trump. E o muro. E em um dos últimos episódios. Houve censura do governo. Contra um cantor. Que fez uma música. Que criticava ele. Sendo ele preso. E deportado de volta para a terra. Por causa disso. E eu vi esse episódio. Justamente. No mesmo dia. Que estourou a censura da HQ. Na Bienal do Livro. Desse ano. Então. Eu fiquei chocada. Com quanto esse anime. Retratou tão fielmente. A nossa atualidade. Então. Apesar de eu ter achado. O último episódio dele. Um tanto corrido. Eu também achei ele muito lindo. E eu obviamente. Recomendo esse anime. Fortemente. E por fim. Se for para me fazer uma lista. Do melhor anime. Ao pior. Ficaria. Em primeiro lugar. Beastars. Que com certeza. Eu soubeu o primeiro episódio. Mas eu achei ele. Extremamente promissor. E ele me surpreendeu. Bastante. Em segundo lugar. Orezu. Que foi um anime. Que eu não tinha dado nada por ele. E eu acabei me surpreendendo. Eu já vi os dois primeiros episódios dele. E foram muito legais. E sério. Está sendo muito divertido esse anime. Com certeza. Ele foi a surpresa dessa temporada. Em terceiro lugar. Honzuki no Gekou Kujou. Que é um anime da menina que gosta de ler. Né gente. Coitada. Só sofre. Morreu. Foi para uma realidade. Onde nem tem livro assim disponível. Está sofrendo. Porque ainda. Fora ser uma menina de 5 anos. Ainda é uma menina de 5 anos doente. Então assim. Essa menina só se ferra. Coitada. Mas está sendo muito legal acompanhar. Eu já vi os dois primeiros episódios. E esse anime é muito fofinho. Fora que ele é todo colorido. Então ele é muito fofinho de ver também. Então eu estou gostando bastante. Também né. Com a premissa dessa. É impossível não gostar. E em quarto lugar. O Hokago Saikuro Club. Que apesar de estar sendo bem legal. Vai ficar em último lugar. Porque de todos que eu vi. É o mais fraquinho. Ainda assim. Está sendo anime fofinho. Mas enfim. Eu já falei demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Se não for inscrito. E quiser acompanhar os próximos vídeos. Comente o que quiser. E não esquece de clicar no sininho. Para receber todas as notificações. E é isso aí. Muitos beijos. E tchau.